E permite terminar, eu quero elogiar o Hugo Chaves, se me permite, né? Com vontade, com vontade. Olha só, por questão de coerência, eu quero saudar o Hugo Chaves, porque os esquerdinhas do Brasil, Lula, Dilma, Genuíno, quando tiveram problemas, foram para onde? Para o sírio-libanês. Foram salvos. Chaves não veio para o sírio-libanês porque ele queria trazer uma grande comitiva de cubanos que compõem, que compunham, né, a sua segurança. Foi se tratar com a melhor medicina do mundo, a cubana, e morreu. Parabéns, Chaves, prepare o inferno para receber aqui os líderes comunistas do nosso Brasil, tá ok? Parabéns, Chaves, 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 Chaves E aí